A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BAH Recua, não estás a retirar tudo, retira bem para a linha, tá bom, vamos, retira, retira, isso, ganha tempo, já viste? Ganha tempo para atacares a bola, já vai, é por isso que eu digo para retirarem bem para trás, vamos, mais duas, vamos, bora, fixa, para a linha, para onde é que tu voces aí, isso, fixa, bom, opcione, segunda, 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 fixa, fixa, bolla, isso, vai, fixa, bolla, vai, realidade, fixa, atrás, bolla, vai, d Kawai, d Trás, esse, além, outra. Fixar, esse. Vamos. Fixar, top. Matei! Já veste? Preparaste? Baixaste mais a posição mais. Vai! Volta, volta. Vai Pedro!